Fala pessoal, esse daqui é o Grand Cherokee Ford Bahia híbrido importado dos Estados Unidos e eu vou mostrar como é que é andar com esse carro e se realmente ele faz os 18 km por litro que é prometido. Será que faz? Esse aqui é o Grand Cherokee Ford Bahia, esse carro que eu fiz o lançamento dele, fiz um vídeo quando ele chegou aqui no Brasil, ele não é feito em Pernambuco, ele é importado dos Estados Unidos e ele surfa na herança de um carro que lá é muito conhecido e vende muito bem. Para nós aqui é como se ele fosse o Compass, nos Estados Unidos é como se ele fosse o Compass, por quê? É um SUV médio dos mais vendidos, carro que vende bastante lá há mais ou menos uns 30 anos, Esse carro tem muita história porque ele estreou exatamente ali com 30 anos e ele foi o carro mais vendido dos Estados Unidos durante muito, muito tempo. E ele tem essas linhas aqui das três janelas bem divididas, essa herança visual ela remete aos primeiros modelos, mas é lógico que esse carro cresceu muito ao longo do tempo, ele tem hoje na faixa de 4,90 de comprimento, um belo de um entre-eixos, rodas muito grandes, né, ele para o nosso padrão, ele é um SUV bem grande, até meio difícil de parar ele em todo lugar, porém ele entrega muito espaço interno, que é o que eu mostro aqui na sequência. Como todo carro americano, até a chave, né, até a chave dele é grandona, e ele abre eletricamente, aqui você tem acesso a um baita porta-malas, um porta-malão, porém, aí vem um primeiro pênalti, né, um carro desse tamanho, que não é sete lugares, eu acho que deveríamos ter aqui, na verdade, o Cherokee L, né, que lá nos Estados Unidos é um carro que também vende bem, porque desse tamanho, só com cinco lugares, eu acho que não faz muito sentido, né, mas ele é super equipado aqui para nós, fechando aqui, a tampa, né, desse imenso porta-malas, aí para mostrar para vocês, e aqui dentro, obviamente, ele também tem muito espaço interno, mas é espaço sobrando, né, ele tem todo revestido em couro, o acabamento é bem, é bem sólido, né, tem alguns requintes, né, aqui a famosa persianinha, né, para dar aquela descrição, e como ele é grandão, ele também se reflete no espaço interno, né, aqui você tem muito espaço de acesso, que é bem fácil, né, e aqui há comodidades como a saída de ar-condicionado e muitas, muitas portas USB, só que temos mais quatro, tem tomada aqui também, e a saída além de um porta-objetos, então ele realmente é um carro bem amplo, os passageiros vão gostar muito. E aqui nós temos acesso à parte interna, e aí a gente percebe, né, aqui a primeira ressalva, muita gente quando vê carro importado, eu faço review, fala, ah, aqui no Brasil a gente recebe o pior, não temos nada, e assim, o acabamento desse carro é um pouco melhor que o de um Compass e de um Commander, mas está bem no mesmo nível, viu, o nível de acabamento é muito bom aqui, superfície que imita madeira, americano gosta muito, baita puxador de porta, courinho, tudo suave ao toque, mas isso não é diferente do que você vai ver em um Compass e um Commander, e poderia até ser mais ousado aqui um Renegade também, partida por botão, esse carro é interessante, ó, que é o bem-vindo dele, né, Grand Cherokee 4 Bahia, ó o consumo dele, está sem bateria, tá, a bateria está descarregada, e ele faz ali na média de 11 km por litro, que está bom, esse carro pesa 2.400 kg, é pesado, mas a gente tem a mesma identidade de outros carros da Jeep, ele tem inclusive os alertas, ele tem 8 airbags, ele tem ACC, frenagem automática, fluxo cruzado, alerta de ponto cego, câmera 360 nessa multimídia aqui, que é muito boa, não é sistema que a gente tem no Brasil, aqui ele tem a câmera, né, 360 que é bom, câmera traseira, câmera dianteira, a câmera ali para ver bem a parte do capô, a câmera que fica inclinada ali para trás, então tudo isso você consegue ver, a multimídia com espelhamento com e sem fio, então ela tem todas as funcionalidades aqui, e você tem também como acompanhar a gestão de carga do carro, além da climatização, além do som, além da navegação que ele tem por GPS, né, ele continua, ó, tendo a navegação por GPS, que é muito legal, e você tem também os sistemas de gestão de carga para o carro, você vê melhor como é o histórico de condução, aqui, ó, programas, o e-save, ele tem vários modos de bateria, tá, ele tem o modo e-save que guarda a energia da bateria para usar depois no trânsito, o modo híbrido que ele gestiona automaticamente, e o modo que privilegia a gasolina, e tudo você vai fazer, ó, aqui, exatamente, é bem fácil, então bem legal a multimídia, o ar dele, que é digital, dual-zone, automático, aqui embaixo tem mais portas USB, mais quatro portas USB, USB-C, até cabo HDMI, ele tem 12 volts, carregador de celular por indução, e o câmbio dele, que é de oito marchas, você vai fazer o controle por aqui, colocou no D, ele tem os modos de condução, né, que são cinco, né, rock, pedra, sand, mud, que é areia, né, o snow, que é neve, alto e o esportivo, muda alguma coisa, 4x4 para baixas velocidades, e ele tem ainda uma gestão aqui embaixo, ó, tá vendo, o hybrid, que é o modo, o electric, que fica só no elétrico, e o e-save, onde ele poupa a energia da bateria para você usar depois, controles de farol, tudo dele full LED, né, obviamente, enfim, um carro bem equipado, e tem uma coisa que você não poderá usar, que é essa terceira tela aqui, que graças à resolução do CONTRAN, eles proibiram o brasileiro de ter essa terceira tela aqui, porque seria muito inseguro para o motorista, porque ele ia ficar mirando lá, como se o cara não pudesse ir numa loja de som e desbloqueasse a multimídia para ver o que ele quiser, enfim, né, eu pelo menos sou contra essa medida do CONTRAN aí, por segurança, Porsche Cayenne que tem terceira tela, uma tela, Macan novo que tem terceira tela, esse carro que tem terceira tela, no Brasil você não pode usar, teoricamente. Aqui também temos um belo de um tetão solar panorâmico, né, com abertura elétrica, ele abre amplamente, inclusive o segundo estágio, se você quiser, cabelos ao vento, você pode usar aqui o teto solar, que tem o acionamento elétrico, retrovisor fotocrômico também, um bom retrovisor, enfim, um carro bastante bem equipado. Bom, o principal que eu vou mostrar para vocês é como é que anda esse motor híbrido, né, porque a gente tem o Compass 4 Baí, mas nesse carro a gente tem muito mais potência do que num Compass, né. O sistema híbrido é meio parecido, ele é híbrido plug-in, então esse carro é importado e ele combina um motor que a gente conhece, que é o Hurricane 4 Turbo, injeção direta a gasolina, na faixa de 270 cavalos, com um motor elétrico. O motor elétrico dele, curiosamente, está no câmbio, na transmissão, e ele é, e no motor elétrico lá do Compass, ele está no eixo dianteiro. E a soma aqui tem bastante potência, né, porque esse carro soma 380 cavalos com tração integral. Então ele tem um 0 a 100, pelo peso que ele tem, né, é realmente um carro bem rápido, apesar de ter 2.400 quilos. Então ele tem 380 cavalos, muito torque, câmbio de 8 marchas e tração 4x4. Agora, o consumo anunciado para esse carro chega até 18 km por litro. E é isso que eu vou testar agora. Será que ele faz 18 km mesmo? E quando acabar a bateria, qual que é o consumo real desse carro? Então a gente vai dar uma voltinha com ele, e eu vou provar para vocês como é que é o consumo, como é que anda o Grand Cherokee 4BAI. É, como eu falei, ele é um carro importado, né, ele vem dos Estados Unidos, ele é feito lá na região de Detroit. O Grand Cherokee, ele é um clássico americano, né, esse carro estreou aí há 30 anos nos Estados Unidos, foi o carro mais vendido ali, até a metade dos anos 90, ele foi o carro mais vendido, tem visualmente muita herança nos primeiros modelos. E para o norte-americano, esse carro é um carro médio, com 4,90, 3 de entre-eixos, ele realmente é grande para o nosso padrão, mas lá para os Estados Unidos ele é um SUV padrão, é um SUV médio e esse daqui com motorização híbrida e um motor que a gente conhece muito bem que está ali na frente. Bom, partindo aqui com o Grand Cherokee, vocês já estão vendo na imagem, agora praticamente com a minha visão, né, para saber o quanto que ele é grande, o quanto ele é alto, realmente é o padrão americano de SUV, né, para os Estados Unidos esse carro é o tamanho médio, para nós ele é grande, e o Compass, por exemplo, que vende nos Estados Unidos, não faz sucesso nenhum, porque ele é muito pequeno para o padrão americano. E a gente saindo aqui com esse carro de 380 cavalos, bem potente, bem forte, ele não liga o motor a combustão, ele fica até uma velocidade até mais alta com o motor elétrico, as saídas dele também são feitas com o motor elétrico, né, saída de semáforo, estacionamento, baixa velocidade, porém a bateria dele não tem uma super capacidade, né, então ele dura muito pouco, aqui mesmo ele está marcando que ele vai ter 40 km de autonomia, e eu estou com a bateria quase cheia, então ele não tem muita autonomia para se dar o luxo de fazer isso. A primeira observação que eu faço, o ideal é que assim, a partir de 30 km por hora, 40 km por hora, ele já ligasse o motor a combustão, subindo um pouquinho mais, o passeio dos 40 km ele ainda não liga, na prática ele deixa você subir bem de velocidade e não liga o motor a combustão, a não ser que você saia acelerando de uma vez, aí ele vai ligar, só que isso acaba rápido a bateria, e aí você vai acabar ficando somente com o motor a combustão, então tem que levar isso muito em conta e a carga vai ser cada vez mais necessária para você poder usar esse carro aqui. Agora, é um carro parrudo, né, 380 cavalos, não é pouca coisa, mesmo ele sendo bem grandão, é um carro com tração integral permanente, né, então para você rodar em terra, como eu estou aqui, lugar que não tem muita aderência, ele traz muita segurança para a pilotagem, é um carro bem seguro, né, mas é aquele padrão superlativo americano, né, do sedã que eles gostam, e esse daqui sendo tão grande é só 5 lugares, mas, ó, ainda estou no motor elétrico, e você vai subindo a velocidade, ó, agora ele ligou, com 60 km por hora, é que ele ligou o motor Hurricane, mas bastou eu desligar, parar de acelerar, ele já desliga esse motor, e te dá bastante confiança, né, para fazer essa, ó, para fazer uma curva um pouquinho mais, ele faz a correção diretamente, né, toda vez que você precisar, e na frenagem também, bem seguro, mantém a trajetória do carro, enfim, o carro bem, ele é super dimensionado, mas ao mesmo tempo, bastante conforto, e a vantagem aí da tração integral, que é super importante, agora eu vou pegar uma estradinha vicinal aqui, e comento com vocês também, e andando com esse carro, eu desconfio o seguinte, assim, esse comportamento dele, de ter uma autonomia elétrica, que funciona até uns 60 km por hora, até mais, com o motor elétrico, é por conta do comportamento, do consumidor desse carro, lá nos Estados Unidos, o cara mora num condomínio, ou numa, num bairro de casas, onde ele vai sair de casa em baixa velocidade, né, ali uns 40, vai sair de casa ali, uns 40, 50 km por hora, devagar, né, e depois ele vai entrar na estrada, que lá é tudo estrada, né, as freeways, e ali ele vai precisar do motor a combustão, então, geralmente, como esse deslocamento, sair de casa, até entrar na freeway, na rodovia, ele é curto, então o cara, não vai precisar de tanta autonomia, na bateria elétrica, mas para esse comportamento, do bairro ali, da cidade, o estacionamento, ele funciona bem, e não é muito caso para nós, né, mas a gente acaba adaptando, porque no trânsito, ele também vai ficar com o motor elétrico, aí é uma vantagem, mas eu de fato, colocaria esse carro, para acionar o motor, mais cedo, na velocidade, para que a bateria dure mais, né, eu estou aqui nessa estradinha aqui, já está caindo a autonomia, de 39, 33, vai para 32 agora, e a bateria está acabando, quando ela acaba, o consumo do carro sobe muito, porque ele é pesado, né, como eu já mostrei para vocês, e agora, entrei na estrada, a estrada, mais alta velocidade, ele segura bastante, né, para ficar no motor elétrico, porém, já está acabando a bateria, está com 43%, 18 km, mas, agora que você pode, andar mais, o motor já, o motor Hurricane ligou, na velocidade mais alta, e aí, seguindo a viagem agora, mais com o motor a gasolina, porém, se eu chegar aqui, nessa desaceleração, já soltar, ele desliga, voltei a acelerar, ele volta a ligar, e assim vai fazendo, essa alternância, na estrada, ele vai ligar, vai ficar mais com o motor a combustão, vou seguindo aqui, até São Paulo, vamos ver como é que vai ser, o consumo, no final dessa viagem aí, que dá mais ou menos, 80 km, mais trânsito à vista, olha quanto que a gente já rodou, 15 km no modo elétrico, e 3 km no modo a gasolina, por isso, esse consumo combinado, 18.6 km por litro, então, ele aqui no trânsito, somente o modo elétrico, acelerou, ele vai entrar com o motor Hurricane, motor a gasolina, a questão é que ele demora muito para entrar, que eu achei, ele entra em alta velocidade, eu acho que a partir dos 40, 50 km por hora, ele já podia entrar com o motor a combustão, porque você já está rodando com uma velocidade mais alta, mas ele segura bastante, e é por isso que a bateria acaba rápido, a gente começou com 70 e poucos por cento, já está com 43, e só 18 km de autonomia no modo elétrico, então, eu acho que um ajuste poderia ser feito, ele tem um outro modo aqui de direção, que chama e-save, onde você fica com o motor a combustão, e guarda a bateria, para usar no trânsito, além dele, tem o modo elétrico, que fica somente no modo elétrico, como o nome diz, aqui a gente está entrando no modo onde não tem mais bateria, como eu estou na estrada, o consumo não tende a aumentar muito, mas está vendo que do lado esquerdo ali, tem um monitor de carga, que ele mostra a potência em uso do motor, eu acelero, ele usa mais potência do motor, e se eu desacelerar, ele vai mostrando carga, ele vai carregando a bateria, e dá preferência para o motor elétrico, então, ele vai fazendo essa alternância, mas o ideal, é você sempre estar com a bateria carregada, uma pena que aqui no Grand Cherokee, ele acaba rápido, ele acabou muito rápido, a autonomia de bateria dele é baixa, e aí o carro já entra no modo combustão, que realmente fica bem mais, bem mais gastão, vocês veem aqui, a média dele aqui, quilometragem média atual, está vendo, o consumo fica muito mais alto, quando você não tem a bateria carregada, justamente porque é física, um carro desse tamanho, duas toneladas aí, realmente é pesado, mesmo para esse motor, o Hurricane 4, com o motor elétrico, é muito peso, então por isso que ele entra nesse modo de consumo mais alto, gasta muito, não tem jeito, é isso aí. Aqui no trânsito de São Paulo, estou com 79% de bateria, e aí você percebe que ele fica funcionando só no motor elétrico, então no trânsito ele é muito eficiente, por isso que chega nesse consumo tão bom, porque ele fica usando no trânsito, pesado daqui, só o motor elétrico, porém uma coisa que eu notei, é que a autonomia dessa bateria, ela é pequena, para um carro grande, ela acaba, ela termina praticamente, se você fizer uma viagem, um uso aí de um dia, ela já acaba, se você pegar muito trânsito, então você acaba tendo que carregar bastante, por isso, sempre tem que ter um ponto de carga em casa, para deixar ele carregando à noite, ele poderia já ter uma bateria um pouco maior, um sistema de carga um pouco melhor também, carregar em alta velocidade, para que você ficasse com essa eficiência boa, porque a partir do momento que acaba a bateria, aí você já tem o consumo bem elevado, pelo fato do carro ser grande, pesado com o motor turbo, então tem que ficar atento bastante, a autonomia da bateria, e carregar o carro bastante, frequentemente, para você não ter nenhum problema, e ficar com o carro consumindo muito, pelo fato de não ter bateria, com o motor ele também carrega a bateria, aqui o trânsito vai terminando, está vendo o consumo dele aqui, ele fica no verdinho máximo, e se eu passar de determinada velocidade, aí ele vai ligar o motor a gasolina, ainda não ligou, mesmo com 60 por hora, então ele realmente, ele usa bastante o motor elétrico, o problema é, a autonomia da bateria, que não é muito grande, ele ligou agora, aí ele ligou o motor a gasolina, mas é em alta velocidade mesmo, ele sempre conta com essa bateria, se ela fosse um pouco maior de capacidade, aí o carro ia durar mais tempo, dessa forma tão econômica, mas se não der, realmente o consumo vai subindo, vai subindo bastante, o solzão brilhando aí, enfim, vou seguir minha viagem aqui, no final eu conto para vocês, olha aí, no final da viagem, que dá para somar aí, 20 quilômetros dos 80, foi para 100, 13.6 quilômetros, podia ser melhor, 13.6 no total, vocês viram que acabou a bateria, ainda faltava boa parte da viagem, esse foi o consumo registrado aí. Carrão, com certeza ele é, potente, embora pesado, grandão, não é para toda vaga, e também não é para todo bolso, esse carro está na faixa de 560 mil reais, é pesado, é bem caro, e você tem outras alternativas, híbridas, plug-in, bem mais baratas no mercado, e até mais potentes, como o caso do Rava, o H6, a versão GT tem 393 cavalos, na faixa de 300 mil reais, você vai economizar mais de 200 mil, em relação a esse carro, esse carro é diferenciado, tem um baita acabamento, muitos itens de série, é um 4x4 de verdade, tem muita capacidade off-road, mas ele é caro, e não é muito para o nosso mercado, porém, a Jeep quando traz um carro desse, ela está mirando aquele cara que tem, um Commander, o cara que tem um Wrangler, ele gosta da linha americana, ele é fã dos antigos Chrysler, às vezes eles não gostam que fala isso, mas é fã dos Mopar ali, de verdade, esse cara é o cliente do Grand Cherokee, ele já teve, até recentemente, com o motor V8, com o motor V6 Pentastar, e esse daqui é uma evolução, de todos esses 30 anos, do Grand Cherokee, que existe, mas, é um carro que na ponta do lápis, pela economia, pelo que traz, pelo que custa, pode não ser a melhor coisa para o bolso, agora, tem estilo, tem desempenho, tem espaço, é o legítimo SUV americano? com certeza é, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, não deixa de me acompanhar aqui no canal, no Autos TV, também lá no portal R7, de vez em quando, eu estou lá na Jovem Pan, estou na revista O Mecânico, na revista Carro também, e nos eventos do Auto Show, valeu, obrigado por me acompanhar, até o próximo vídeo.